Aperta o cerco contra o deputado de New York, Jorge Santos, filho de brasileiro. Ele é investigado por farsas, finanças irregulares e até casamento falso. Título 42 no limbo, Suprema Corte Americana removeu do calendário o julgamento da regra anti-imigração. Estados Unidos retomam um acordo bilateral antirracial com o Brasil e anunciam que vão doar dinheiro ao programa Amazônia. A importância da defesa pessoal, mulher é atacada dentro de academia do prédio em que mora e consegue fugir. E estreou em New York a esperada peça brasileira chamada Saudades, uma história emocionante feita por imigrantes e dedicada para os imigrantes. Olá, boa noite. A gente começa essa edição falando do impasse em torno da política de imigração, que é conhecida como Título 42. A regra criada na era Trump e que impede centenas de imigrantes de entrarem aqui nos Estados Unidos por causa da Covid-19 está nas mãos dos juízes para definir se a medida permanece ou deve ser suspensa. O problema é que agora a Corte Americana anunciou que removeu do calendário a discussão e o julgamento desse caso. O Supremo Tribunal não deu nenhuma justificativa para tirar do calendário a discussão em torno do Título 42. Mas a decisão anunciada pela Corte acontece alguns dias depois do presidente Biden declarar que a emergência de saúde pública da Covid-19 vai acabar dia 11 de maio. Sem esse status, automaticamente, a política de imigração Título 42 perde o valor. Os democratas defendem o fim da regra, mas os republicanos são contra. Eles alegam que, sem essa medida, o número de imigrantes cruzando a fronteira sul do México com os Estados Unidos vai aumentar para 18 mil pessoas por dia. Atualmente, acampamentos e filas estão sendo registrados do lado mexicano, de pessoas que estão esperando o fim dessa política de imigração para tentar entrar nos Estados Unidos. A Suprema Corte marcou os argumentos finais dos democratas e dos republicanos para o dia 1 de março. Em passe também envolvendo imigrantes no Arizona, o governo enfrenta uma divisão na Assembleia do Estado. E o motivo desse racha são os dreamers. A governadora quer ajudar os filhos de imigrantes com bolsas de estudo, mas o legislativo é contra. A governadora, Kate Hobbs, se reuniu com alguns estudantes imigrantes. Eles agradeceram pessoalmente o apoio da democrata. A líder reservou 40 milhões de dólares do orçamento do governo para financiar bolsas de estudo para os dreamers, os sonhadores, como ficaram conhecidos os jovens imigrantes que chegaram pequenos ao país. O problema é que o legislativo vetou a medida. A governadora alegou que não houve discussão, nenhum tipo de diálogo sobre o assunto. Kate Hobbs está apenas esperando o orçamento aprovado pelo legislativo chegar à sua mesa para devolvê-lo. Ela vai exigir uma negociação que inclua uma verba aos dreamers. Os imigrantes indocumentados e as pessoas em situação de rua vão ganhar um tipo de identidade em Broward, no sul da Flórida. O cartão é igual a esse que você vê aí na sua tela. O Serviço de Assistência Jurídica do Condado está financiando a identidade comunitária. Vale lembrar que esse cartão não vale como carteira de motorista. A estimativa é que 50 mil pessoas em Broward sejam beneficiadas. Essa identificação vai facilitar o acesso a recursos locais, como vacinação, bibliotecas e até abrigos para furacões. Os interessados podem acessar o site do Condado de Broward para mais informações. E olha, aperta o cerco contra o deputado de New York, o Jorge Santos, que é filho de brasileiros. Dezenas de eleitores protestaram na cidade de New York pedindo a renúncia do político. Santos está sendo investigado pelo FBI, pela Comissão de Ética da Câmara, por mentir sobre o currículo profissional e pessoal, além de finanças irregulares, denúncia de assédio sexual e, agora, um casamento ilegal para conseguir cidadania americana. Com faixas e cartazes nas mãos, dezenas de manifestantes caminharam até a porta do escritório de Jorge Santos, no Queens, e pediram a saída imediata do deputado filho de brasileiros. O grupo entregou uma petição com diversas assinaturas solicitando a expulsão do congressista da Câmara. Policiais foram acionados para manter a ordem no local. Jorge Santos está no centro de uma série de investigações do FBI, de políticos e da Comissão de Ética da Câmara por diferentes denúncias, como assédio sexual, quebra de decoro, finanças irregulares, além de farsas no currículo pessoal e profissional. Santos é suspeito de ter roubado 3 mil dólares que foram arrecadados para sua campanha. Os gastos apresentados pelo político foram alterados e não condizem com os valores. E cada ponta vai ter uma expectativa. A administração pública diz assim, eu quero ele já fora porque ele é um falsário, esta é uma lógica que existe, é uma lógica plausível e eticamente totalmente defensável. Existe a ótica da população que diz, vamos fazer um movimento para tirar esse cara totalmente plausível, justa, não é? Eu estaria numa manifestação dessa, tranquilamente, mas é uma ótica. A gente tem que entender que isso é uma ótica. E temos a ótica dele com, como se chama, contraditória e ampla defesa, que se ele contratar um advogado, o advogado vai dizer, bom, quando sair um mandado de expulsão sua, uma ordem, alguma coisa assim, você vai sair. Enquanto lá, você tem que esperar que alguém se mexa e que decida com força de expulsão, de desligamento, etc. Então, a situação é muito interessante. E se você pedir juízos de valores A, B ou C, possivelmente a gente vai ter juízos de valores dicotômicos, efetivamente. No próximo bloco, você vai ver que os Estados Unidos anunciaram que vão doar dinheiro ao programa Amazônia e vão também retomar um acordo bilateral antirracial com o Brasil. E ainda já ouviu falar do deepfake. Olha, é uma tecnologia capaz de alterar o rosto e a voz das pessoas, comprometendo aí a imagem da pessoa publicamente. É uma arma perigosa. O governo dos Estados Unidos anunciou que vai participar do Fundo Finanças. O valor será definido pela Casa Branca em parceria com o Congresso americano e deve ser anunciado já nos próximos dias. A expectativa é que o aporte do governo americano ao programa brasileiro seja de 50 milhões de dólares. O Fundo Amazônia usa o dinheiro doado para preservar, monitorar e combater o desmatamento, além de promover também a conservação e o uso sustentável da Amazônia. Esse programa já tem cerca de 3 bilhões de reais doados por Alemanha e Noruega ao longo dos últimos 15 anos. Essa verba esteve congelada durante a gestão anterior. O governo americano anunciou ainda que vai retomar um acordo com o Brasil firmado em 2008 contra o racismo e para promover a inclusão social. O programa é chamado JAPER, Plano de Ação Conjunto para Eliminar a Discriminação Racial. Representantes da Casa Branca devem ir ao Brasil nos próximos meses para dar continuidade aos acertos e tratados iniciados durante a visita do presidente Lula aos Estados Unidos. Desde a eleição do Biden com o governo Bolsonaro houve um afastamento porque tinham perspectivas ideológicas e políticas completamente distintas e já no próprio processo eleitoral brasileiro o governo dos Estados Unidos atuou legitimando a eleição do governo Lula. Então, a própria viagem já demonstrou isso. Ou seja, os países estão procurando pontos de aproximação, pontos de convergência justamente para tentar construir pontes para cooperação em determinadas áreas que são de interesse de ambos. E, nesse sentido, a área climática é uma área cara aos dois países. Acho que até de forma mais significativa até para o próprio Brasil. E a preocupação com a Amazônia, a preocupação com a proteção das florestas tem sido muito propagada pelo governo brasileiro. E, nesse sentido, tentar reconstruir a confiança dos parceiros em um parceiro fundamental como os Estados Unidos é muito simbólica. Mesmo que o valor em si não seja tão relevante, ele traz perspectivas importantes para essa cooperação na ideia de uma gestão mais organizada do ponto de vista ambiental, com a perspectiva de o Brasil se colocando numa posição de protagonismo como defensor do meio ambiente. O ex-presidente Jair Bolsonaro deve encontrar o ex-presidente americano Donald Trump aqui nos Estados Unidos. Os dois devem participar da conferência de líderes de direita que vai acontecer na capital Washington. Donald Trump já confirmou presença no evento. Ele deve dar uma palestra. A presença de Bolsonaro foi anunciada por um jornal de Washington que disse que o ex-presidente brasileiro também deve discursar. Esse será o primeiro encontro dos dois ex-presidentes depois do fim dos mandatos. E o primeiro desde que Bolsonaro chegou aqui no território americano também. A cúpula de líderes de direita está programada para acontecer entre os dias 1 e 4 de março. E olha, agora a gente fala de deepfake. Já ouviu falar disso daí? É uma tecnologia capaz de alterar vídeos, mudar rostos e até a voz das pessoas. Essa ferramenta vem crescendo muito em golpes, bullying e até no meio político. Isso pode acabar com a imagem de uma pessoa. É uma arma perigosa, como mostra a Eloá Urazem. Parece, mas não é. A deepfake é uma técnica que usa inteligência artificial para manipular e alterar vídeos a fim de simular a fala ou a ação de uma pessoa. De maneira geral, podemos dizer que o deepfake está para o vídeo, assim como o Photoshop está para a foto. Ambos visam modificar parte do conteúdo para benefícios de um grupo ou indivíduo. Embora criminosa, a prática está crescendo em número e qualidade nos Estados Unidos, onde especialistas alertam para o perigoso uso deste recurso no ambiente político. Também traz preocupação o uso do deepfake como mecanismo de vingança ou bullying virtual, já relatado por muitas mulheres. Depois de famosas como Gal Gadot, atriz que dá vida à Mulher Maravilha, foi vez da influenciadora digital conhecida como Sweet Anita ser vítima de uma deepfake. No seu caso, sua imagem foi usada em conteúdo adulto, sem nenhuma autorização, algo que a americana diz ser uma tática para desumanizar a vítima. Embora não exista uma tipificação específica para o crime de deepfake, a prática é contemplada em outros artigos da legislação atual. Qualquer pessoa que se sentir lesada pela adulteração de um conteúdo digital, seja foto ou vídeo, pode recorrer aos tribunais para buscar reparação. Existe uma gama de crimes aí. O primeiro crime chama-se falsa identidade, que é o crime quando você quer se passar por outra pessoa. É muito comum esse tipo de crime também em perfil falso nas redes sociais. Depois nós temos, de acordo com o que o criminoso que está fazendo deepfake fez, o que ele falou a respeito daquela pessoa, pode caracterizar crimes contra a honra também, que são a injúria, a calúnia, a difamação. E eu acho que o pior crime, um pouco mais grave, seria o crime de estelionato, porque ele está se passando por outra pessoa, de repente, para obter algum tipo de vantagem, então caracteriza fraude, fraude e estelionato. Então seria o crime mais grave aí. Então seria a falsa identidade, crimes contra a honra e o crime de estelionato, pelo menos. Vale lembrar que a queixa pode ser prestada em qualquer lugar, mesmo que a vítima não esteja no mesmo país que o agressor. A pena, contudo, varia de acordo com a legislação de onde o crime foi praticado. A pena varia de acordo com o local do processo em si. Então, no Brasil, é a nossa legislação, se o crime aconteceu nos Estados Unidos, mesmo que seja com um jogador brasileiro, com um ator brasileiro, a vítima sendo brasileira e o crime foi cometido nos Estados Unidos, a vítima pode inserir, ela pode ingressar com o processo no local onde ela estiver morando, nos Estados Unidos, no Brasil ou em qualquer outro país. Aí segue a legislação onde a pessoa estiver morando, porque, em tese, é o local onde ele está morando, é o local onde o crime foi praticado, apenas através da internet. Depois do intervalo, tem reportagens sobre a importância da defesa pessoal. Uma mulher foi atacada na academia do prédio onde ela mora e conseguiu escapar depois de lutar muito. Isso em tampa na região central da Flórida. A gente mostra também que os médicos estão dizendo que uma vacina de reforço por ano é o ideal contra a Covid-19. Mas como é que eles chegaram a esse resultado? A gente te mostra daqui a pouquinho. Já voltamos e com um alerta para as mulheres sobre a importância de defesa pessoal. Um homem tentou atacar uma mulher sozinha em uma academia em tampa, na região central da Flórida. Ela lutou e conseguiu escapar. Toda essa cena foi gravada pelas câmeras de segurança do local. A Cone Rocha tem todos os detalhes. As imagens mostram Nashley Alma sozinha na academia do prédio onde mora e abrindo a porta para um homem. Poucos segundos depois, o homem tenta agarrar a mulher. Ela resiste e revida com todas as forças para escapar do agressor. A luta dura alguns minutos, até que Nashley consegue fugir e chamar a polícia. A mulher disse aos agentes que já havia visto o homem na academia antes e, por isso, deixou ele entrar. O agressor foi preso, acusado de abuso sexual, aprisionamento e sequestro. Ele foi identificado como Xavier Thomas Jones. A polícia disse que ele já tinha tentado agarrar outra mulher no mesmo bairro. Nashley decidiu expor as imagens para encorajar outras mulheres a se defenderem. Se você luta e mostra para ele que você é forte e não vai desistir, você pode conseguir escapar. Disse Nashley. De acordo com o CDC, o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, uma em cada três mulheres já sofreu algum tipo de violência ou tentativa de ataque sexual em locais públicos. Esses dados confirmam cada vez mais a necessidade das mulheres em buscarem conhecimento e treinamento de autodefesa para escaparem de situações como essa, vivida pela jovem em Tampa. Eu acho que ela se saiu muito bem dentro do conhecimento das capacidades físicas que ela tem. É claro que sempre é possível fazer algo melhor. Se ela tivesse um pouquinho mais de treinamento de jiu-jitsu, por exemplo, ela com técnicas bem básicas conseguiria anular o agressor e se defender de uma maneira mais eficiente, mas acho que o mais importante ela fez que é não desistir, não parar de tentar se defender, se desvencilhar, correr, sair de lá o mais rápido possível. E o mais importante é que a defesa pessoal ela não começa só quando há o contato físico, mas também desde o momento que você identifica quem são possíveis agressores, você identifica quais são as saídas, as entradas locais, você verbaliza e comunica e deixa as pessoas que estão ao redor cientes do que está acontecendo. Mudando de assunto, os médicos estão dizendo que uma vacina de reforço por ano contra a Covid-19 é o ideal, mas sabe como é que eles chegaram nesse resultado? Depois que um estudo mostrou que quem já teve a doença tem imunidade natural por até 10 meses. Os pesquisadores analisaram 65 estudos de 19 países. Depois de cruzar os dados e as informações, eles descobriram que as pessoas que já contraíram o Covid-19 tiveram imunidade natural por até 10 meses. Eles afirmaram que, ao contrário do que se pensava, essa proteção é alta por todo esse período e impede novas infecções pelo coronavírus. Baseado nesse estudo, os médicos chegaram à conclusão que um único reforço da vacina por ano é suficiente para proteger a pessoa. O CDC lembrou que a luta contra a doença ainda não acabou. Por dia, 40 mil novos casos de Covid-19 são registrados nos Estados Unidos. A maioria, pessoas que não se vacinaram. Ainda falando de Covid, a FDA, a agência que regulamenta remédios e alimentos, anunciou um recall de 56 mil testes de Covid-19. Eles teriam sido distribuídos sem fiscalização e aprovação oficial da agência. Isso significa que os exames podem ter resultados imprecisos, não são confiáveis. Os kits de teste rápido em risco são da empresa Universal Meditech e esses produtos foram fabricados em outubro de 2021 a dezembro de 2021 e distribuídos em janeiro de 2022. Se você tiver algum desses testes aí desse período, deve jogar fora ou devolver para algum outro lugar onde comprou. E olha, depois do intervalo, tem um menino de 4 anos que virou celebridade por um dia num jogo de hockey. E tem também a estreia da peça brasileira Saudades em New York. O nome já diz tudo, né? É uma peça feita por imigrantes e dedicada aos imigrantes. Já, já a gente te mostra tudo. Américas no ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora a sua qualidade de vida. PermShield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permShield.com Já voltamos com a história de um menininho de 4 anos que ficou mundialmente famoso depois da atenção que recebeu num jogo de hockey. O pequeno americano virou uma lenda local e mundial. Mais de 2 milhões de pessoas viram o vídeo dele. Dá só uma olhada. A primeira partida de hockey a gente nunca esquece. Principalmente se você for um menino de 4 anos. Durante o intervalo, a imagem do garoto apareceu no telão e os fãs do Detroit Red vibraram aos gritos. A câmera deveria buscar outras pessoas, mas cada vez que o menino aparecia, aparecia a torcida e a loucura. No início, o menino ficou sério, sem entender nada. Mas bastou um empurrãozinho da mãe para ele relaxar e curtir o momento de fama. O time compartilhou o vídeo no site deles e teve mais de 2 milhões de visualizações e curtidas. Os fãs aprovaram o recém-coroado Rei Jorge do Detroit Reds. Mudando de assunto, depois de dias de especulação sobre os objetos aéreos derrubados nos Estados Unidos e no Canadá, o governo americano finalmente se pronunciou sobre o assunto. Biden negou que os objetos estivessem ligados à China ou que fossem extraterrestres. O presidente disse que eram de empresas privadas e que tinham sido lançados para estudos do clima ou outras pesquisas. Ele anunciou que, a partir de agora, o governo adotou novas medidas para monitorar e detectar esses objetos no espaço aéreo americano, incluindo regras para as empresas que queiram soltar objetos no ar. Para abater esses três equipamentos aéreos, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos gastou 2,5 milhões de dólares entre mísseis, jatos e combustíveis. Já pensou? Bom, vamos dar uma olhadinha no nosso tempo, vamos ver como vai estar no final de semana o clima. Vamos dar uma olhadinha? Olha, meteorologia, o Boston é sol forte, mínima de 30, máxima de 42. Sol em Washington e Nova York também, Nova York máxima de 44. Orlando, tempo encoberto, Miami chuva, mínima de 72, máxima de 79. No Texas, Dallas e Houston, tempo encoberto, mínima de 44 em Dallas. Dá uma olhadinha agora em Washington ou em Searo, vamos ver como é que vai estar lá. Olha, chuva, mínima de 40, máxima de 47 graus. São Francisco, tempo encoberto também. Los Angeles também, sol entre nuvens, mínima de 48, máxima de 70. E Las Vegas, também tempo aí, sol entre nuvens tem picoberto, mínima de 40, máxima de 61 graus. E olha, em New York estreou a tão esperada peça brasileira chamada Saudades. O autor, a diretora e os atores são brasileiros, mas a peça é bilingue, viu? Inglês e português. É uma história feita por imigrantes e, claro, para imigrantes. A Carolina Camargo foi lá acompanhar o último ensaio da peça e conversar com o elenco. Saudades. Você sabe o que isso significa? Não, eu estou usando a peça por anos e nunca me enganei para o Google. Saudades. Esse é o nome da peça brasileira que estreou hoje em New York com sucesso de público. Essas imagens são dos momentos finais do ensaio. A peça em si é sobre uma mãe e uma filha. Uma mãe que vem do Brasil para os Estados Unidos. Tem a filha aqui, mas ela não consegue sentir que é a casa dela, em nenhum momento. E ela acaba voltando para o Brasil e a filha cresce sem ela nos Estados Unidos até o momento que a peça começa quando a filha vem finalmente para o Brasil pela primeira vez tentar encontrar a mãe. São 50 minutos de duração nos quais os espectadores vivem intensamente os conflitos da americana Laura e o drama do brasileiro Pedro, que é imigrante nos Estados Unidos e luta pelo sonho americano. Eu disse que eu não vou escrever nada em sua vida. Mas um dia atrás eu nem sabia você. Escrita, dirigida e interpretada por brasileiros com texto bilíngue em inglês e português, Saudades traz as origens e experiências de estrangeiros para os palcos americanos. Um ingrediente que dá a vida necessária para contar essa história. Eu estou tendo que fazer uns paralelos com a minha experiência. Como imigrante aqui, como artista imigrante, isso acaba sendo uma grande fonte de inspiração, porque é uma experiência muito intensa viver como imigrante. Eu acho que a peça traz uma universalidade também que vai além da experiência brasileira aqui nos Estados Unidos e daí acaba sendo importante lembrar disso. Para apresentar a peça na sexta e no sábado, a equipe fez um intensivo de ensaios durante toda a semana no Laguardia Performing Arts Center no Queens. No mês que vem, o espetáculo também terá encenações na Columbia University. A última apresentação é amanhã, às duas da tarde. E para quem está com saudades de casa, essa peça é a receita ideal para acabar com a nostalgia. Saudades é uma palavra que não dá para traduzir. Tem muitas palavras portuguesas que não dão para traduzir, mas saudades para mim é uma que engloba muito bem o brasileiro, que é um povo que tem muita emoção, tem uma certa melancolia quando precisa ter. E para mim essa saudade é uma palavra muito específica. E a saudade de casa que o brasileiro sente, eu acho que talvez só os brasileiros sentem. Bacana, né? Então quem está em Nova Iorque fica aí a dica para assistir essa peça brasileira chamada Saudades e também, claro, para matar a nostalgia, como falou na matéria. Bom, o Jornal Américas Noir termina aqui. Eu espero então vocês segunda-feira, às sete e meia da noite. Você fica agora com mais um capítulo da novela Jesus. Boa noite.